Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Hoje liguei, batei, a nossa matura outra vez Eu quase chorei, na hora eu lembrei do que por você já passei Hoje liguei, batei, a nossa matura outra vez Eu quase chorei, na hora eu lembrei do que por você já passei Passe a ensino que havia E agora enteia da peça Passem todos os lugares que eu vejo você Só enteia, de Giliberto E traz esse prazer de te ver de novo Mantenha por ti, não dá com o seu amor E na hora do tempo eu me mandei Foi uma dor, foi uma dor Eu hoje liguei Uma vez do bem, a nossa canção Outra vez Eu faço e chorei E na hora do tempo eu te deixo Já passei, já passei, já passei E na hora do tempo eu te deixo E na hora do tempo eu te deixo E na hora do tempo eu te deixo Já nasceu